Daniel Valdo, primeiro eu quero ressaltar o respeito que eu tenho pela professora Isabel Cristina, ela que foi deputada, vice-prefeita, que tem uma história de contribuição e serviço aqui na nossa cidade, eu respeito a sua opinião, agora como ela mesmo frisou aqui, política tem que se agregar, política tem que se somar, política você não pode fechar uma porta, ainda mais soltando quase um ano para a eleição do ano que vem das prefeituras, então eu acho que a gente tem que conversar mais, estamos conversando, tenho procurado lideranças do PT, lideranças de diversos partidos que ocupam espaços aqui em Petrolina para que o PSB possa montar uma frente ampla, uma frente de ideologia, uma frente que queira fazer a mudança em Petrolina, a gente sabe que Petrolina quer mudar, a gente sabe que Petrolina quer se desenvolver de verdade, quer obras verdadeiras, obras reais, obras que mudem a realidade das pessoas nos bairros, na periferia, no centro, então eu vejo isso com muita tranquilidade e respeito, e tenho certeza que quando o momento apropriado chegar, o PT e o PSB podem se chegar a vir e convergir em um nome de consenso. E aí E aí Obrigado.